Salve, salve rapaziada, é o seguinte, eu e Belga do Kappa tamo aqui hoje porque atualizou o Free Fire e a gente vai conferir aqui tudo em primeira mão com vocês, certo Belga? Só coisinha boa família, vá, pegue o like aí, se inscreve no canal pra não perder nada, que agora eu já tô vendo a tela de início, pega, tá maluco? Vamos ver, vamos lá, eu acabei de atualizar o Free Fire, vamos ver qual que vai ser a boa, ó, já tem aqui uma paradinha de box, que eu acho que vai ser a nova collab do Free Fire do mês de abril, maio, daquele jeito. Ô mano, já deu pra ver que eu acho que ia vir um soquinho, é, já veio de fogo, já veio de gelo, já veio aquele cheio de firula lá, e agora vai vir esse meio, meio special assim, tá ligado, meio Street Fighter. É, vem uma lua de box junto, eu acho que é um cachorro de bola, vamos lá aqui, já abri o nosso game e vê as novidades em primeira mão, a gente já conseguiu ver, ó, que a recarga aqui de 500 Dima já vem a nova personagem, X-Extrema, que ela é muito apelona, vamos tá testando no vídeo hoje. Acho que é X-Extrema, né, não é X-Extrema. Eu falo X-Extrema, aqui ó, um monte de gente fala X-Extrema, pega. Ah, acho que é X-Extrema, né. Eu falo X-Extrema, não tô nem aí, Belga, porque é X-Extrema, já vários streamers falando X-Extrema aí, recarrega aí 500 Dima, pega, não, na verdade, 500 Dima você pega o pacote X-Extrema, porque com um Dima só você já pega ela, Belga. Ah, é, mas quem quiser o pacote recarrega 500 aí, que eu recarreguei foi 20 reais, e quem quiser só o bagulho tranquilo assim já faz um Dima, né, ó. É, sim, sim. Vamos aqui, vamos, dupla dinâmica disponível, pacto de, ah, verdade, né, a famosa dupla dinâmica que você vai poder casar no Free Fire, e eu vou dar pro Belga esse pacto aqui, né. Deixa eu já ver como funciona isso aqui, mano, vamos comprar, já, ratatá, eita, tem cupomzinho, mas ainda já compra aqui, ó. Aí, manda pra alguém, não entendi muito bem. É, eu comprei, não sei, comprar. E agora? Não sei, acho que tem que fazer o casamento aí, o casório, vamos ver, vamos ver como funciona essa fita. Já tá aqui, dupla dinâmica, casamento, já vi um gelzinho novo, escolha Royale aí, essa daqui é nova? Oh, essa, essa, essa lobo, lobo aí eu já vi. É, essa skin aqui é véia, que eu já conheço, eu já conheço. A lobo, não, acho que o cara eu nunca vi, não, mas a lobo eu já vi. Combrado. Oxi, já, tá bugado, véi? É, e tá com bugado aqui, ó. Aí, rapaziada, é uma parada que mudou no FreeFast, mano, Calahari agora, tá pra ser baixado, que nem o Purgatório, família. Que o Purgatório tá pra ser baixado separadamente aí, porque é o seguinte, tropa, o FreeFire quer com que mais gente baixe o jogo, e pra mais gente baixar tem que ter menos gigas. Então, o pacote inicial pra você baixar e poder jogar, tipo, já baixar e dar o play, é menos gigas. Só que se você quiser baixar as paradas, tem que baixar aí, ó, Calahari aí, tá disponível pra baixar, e se eu não me engano, tá no negócio ranqueado, tá ligado? Você vai lá e consegue jogar Calahari, e se você não quiser jogar, não baixa, família. Então tem essa possibilidade aí. Coisinha boa. Essa escolha é o Royale, família, tô com 500 Dima aí, vai ter um videozinho surpresa amanhã, se pá, então eu não vou comprar aqui ainda não, família, as paradinhas. Vamos ver o resto dos Bereguedjons, só que já tinha também. A atualização chegou, eita, já pega aqui, né, bagulho de load aí, certinho, né, Belga? Ai, nocaute! A partir, não lançou ainda, não lançou ainda, não lançou. Que dia que lança, que dia que lança esse nocaute? Eu quero nocautear, família. Ou essa skinzinha da menina boxeira não tá muito show de bola, velho. Sim, sim, é aqui, ó. Que mais de item que tem? Ah, caixa de até 20 mil diamantes, Belga! Ó, comando! Aí tem também o paraquedas, e essa outra parada, e não sei o que que é, acho que é prancha, né, ó. A partir do dia 17 do 4, ó, então tá ligado, né, família? Vamos lá, vendo a boa, vamos ver as notas de atualização, né, Belga? Vamos ver o que trocou, ó. Ah, é o Jauzinho, né? É o Jauzeiro aqui, ó, vamos pegar o Jauzinho, tá ligado? Porque a Garena já mandou, mas o Belga não resgatou ainda, né, Belga? Aham, já pega a personagem aqui, ó, que extrema. Eita, família, aqui, ó. Nós vai dar aquela testadinha, já pega o pacotão, pá. Eu tenho o cartão nível máximo dela, então nós tá suave no final de semana, beleza. Aí, rapaziada, achei aqui, vamos ver tudo que mudou em detalhes aqui nas notas, daquele jeito. Contra o squad, sexta temporada, beleza. A dupla dinâmica vai estar disponível dia 14. Ó, finalmente, tropa! Vai chegar a M500 Dourada, que já teve, mano, a G18. Já teve a Deserte. E a última pistolinha que não teve dourada era a M500. É verdade, né, ó. E vai chegar, família. Coisa boa, que dupla dinâmica, ó, conheça o sistema dupla dinâmica. Uma parceria especial entre você e seus amigos. Compre o pacto de ouro que eu comprei lá na loja do Free Fire. Quando vocês se tornarem uma dupla dinâmica, vocês poderão desbloquear uma série de conquistas baseadas no tempo que vocês jogam junto. Encontre seu verdadeiro parça e comece a matar. Ah, vai ser o embaldo do capo aqui, né? Ah, mas o que nós vamos ganhar? Eu quero ganhar alguma coisa, véi. É, não sei o que a gente vai ganhar. Depois a gente vai ver aí o que vai ganhar. Jogar junto pra ganhar. Ajustes no Contra Squad aqui, beleza. Como é que é? Na temporada anterior fizemos alguns ajustes na loja do Contra Squad. Para vocês explorarem armas diferentes e mapas diferentes. Nessa atualização queremos variar ainda mais. Ou seja, tropas, eles querem variar as armas do Contra Squad aí. Tira a arma, bota a arma, bota a tira, tira a bota. Só não tira a MP5 lá que o pai fica tranquilo. E aí vai ter várias lojas, ó. Vai ter uma, duas, três, quatro, cinco lojas diferentes no Contra Squad, Belga. Então quer dizer que, tipo assim, cada loja vai ter armas diferentes. Será que é aleatória a loja que vai vir? Tipo, você puxa uma ranqueada aleatória. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser. Novo mapa bermuda remasterizado disponível somente no Contra Squad. Então beleza, só tá no Contra Squad. No ranqueado tá normal aí, o bermuda normal. Agora aparece o MVP no Contra Squad. Ah, não, volta, sobe, sobe. É casual e ranqueada aí, ó. Bermuda remasterizada disponível agora no Contra Squad. Casual e ranqueada. Ou seja, tiraram o Kalahari e botaram o bermuda remasterizado, família. Entendi, né? Sabia, eu pensei que era bermuda normal, aí... Agora vai exibir o MVP, tipo, deve ter um showzinho pro MVP quando ganha no Contra Squad. Ah, acessório de arma vai estar disponível no Contra Squad também. Ah, será que vai ter MP5 em uma show de bola? Não sei, não sei. Deixar o sistema de personagem e habilidade mais amigável, assim, pros olhos, assim, pra galera entender. Mais intuitivo, né, Belga? Mais intuitivo. E agora a habilidade de despertar, tipo, Kelly Ventania, Hayato Despertado. É... Inclui as duas, eu acho. A Despertado e a normal, Belga. Será? Vamos ver. Já vamos ver isso aí, Belga. Aham, vamos ver, vamos ver. Novo personagem Mario, oxe! Oxe, será que bugaram? Novo personagem Mario e novo personagem X-Trem, ó. É, tá maluco. Aqui, mano. Será que o Mario já dá pra pegar também, ó? Ajustaram o crono, finalmente. Tinha que nerfar mais, mas nerfar um pouquinho, tá tranquilo. Tranquilo, não tá, mas podia ser mais, né? É, poderia nerfar mais, mas tá tranquilo aí. A habilidade do Hayat, tá falando das habilidades de alguns aí que trocaram. Também não vamos ver tudo, assim, das habilidades. Eita. Tá falando também do balanceamento de armas aí, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Vamos pelo que interessa agora, né, Belga? Vamos ver personagem... Ai, mudou o fundo aí, ó. Tá com o fundo boxeador, velho. Sim, sim, tá com o fundo boxeador. Vamos ver aqui, ó, o bagulho de personagem, como é que tá. Aí, ó, modificação do sistema. Já tá até abrindo aqui a paradinha pra ver como que tá funcionando. Acabou de atualizar, tropa. Acabou de atualizar, deve tá demorando um pouco pra carregar. Acho que às vezes nem carrega, Belga. Já dá pra ver, já dá pra anotar. Já vamos aqui pegar por isso aí. Clica no Mario pra ver se dá pra comprar ele. Clica no Mario. Eu sou um bolo de personagem. Não, não dá, não dá. Ainda não tá disponível. Não, não ia tá aqui, família. Vamos vir aqui já, tranquilo. Qual que é a habilidade do Mario? Pega, vê aí. O dano aumenta com a distância. Ah, é o... Esse Mario aqui é o do servidor avançado do cara secreto, Belga. Eita, pensei que ia ser de collab, mas nem é. Vê no nível máximo aí, pega. Aqui, ó, o dano, o máximo de 5%. Aí o dano vai até 3.5%, 20%. Ah, não sei. Não gostei muito não dessa passiva aqui, Belga. Eu prefiro, mano, eu prefiro mil vezes a nova personagem extrema aí, a extrema. Vamos ver como é aqui, ó. Bota nível máximo. Pode botar, Belga. Bota tudo aí. Ô, tropa. A gente tá tendo um impasse aqui, velho. Será que não dá pra usar mais o cartão? Porque o Belga tem o cartão aí, 12 cartão. Deixa eu 12 cartão. Vou usar o cartão, mano. O papo com nível máximo? Você tá maluco? Então, rapaziada, sério. Eu não sei se é porque eu tô avisando agora e tá bugado, mas eu não consegui, de forma alguma, conseguir utilizar o cartão pro nível máximo, infelizmente. Então, ela vai ter que ficar no nível 4. Então, vamos comprar o resto das habilidades. Certo, Belga? E vamos ver a diferença, assim, de um level pra outro, tá ligado? Vamos ver o que tá faltando aí, como é que ela vai ficar, ó. Que agora tá simplificado. Nós tá no 4. Tá escrito aí, recebe 80 pontos de vida temporariamente. Ou seja, mano, você ativa a habilidade dela lá, sobe a vida assim, velho. Tipo, o cara tá te rushando, você ativou, o cara achou que você tava miado. No final das contas, você tá zero bala ainda, show de bola. Só que demora um tempo de recarga alta, né, ó. É, 120 segundos. Mais um nível máximo, você vai conseguir 100 de vida a mais e vai demorar 100 segundos. Então, é isso aí. Só coisinha boa. Já vamos vir aqui agora e botar as outras habilidades. Já deu pra ver que a roupa dela, mano, tá estilo... Eu acho que aquele surfista, tá ligado? Aquela surfista de areia, assim. Prateada. Que surfa na... Como é que é? Nas dunas, assim, Belga do Capo. Nas dunas. Sim, sim. Contra a squad e bermuda remuncês, ela tá no ranqueado também, tá, né? Só que tá bloqueado, eu acho, né, que vai zerar. Ah, vai zerar, vai zerar. Então, vamos testar aqui o mapinha contra a squad aí. Bermuda remasterizado, família. Mano, e a Garena não tá deixando nem botar outra habilidade na personagem ainda. Você desbloqueou o slot aí, quer botar, os caras não deixam, tá? Na moral, família, eu queria ter colocado a cartão de nível máximo logo pra ver ela no nível máximo. Tamo no contra-squadzinho aí, show de bola, vamos ver os preços aí, Belga do Capo. Já deixa eu comprar uma arma assim... Mano, parece que nada mudou, velho. Os preços tudo de boa, tranquilo aí. M4inha, 1.200. Tá igual no servidor avançado, porque tem aquela nova arma Kord aí. Kord. Kord, eu acho. Kord, não sei. Tranquilo. A M4 é um preço. A M5 é um piquinha. É 1.300 também. Famosa Thompson, que a galera gosta, 1.500. É, o famoso nada mudou, família. Nada mudou dos preços aí. Que na moral, velho, tem uns preços que eu acho que é meio... Aí, ó, já tinha apertado aí o poço aí de vida já, Belga, quase. Ô, essa habilidade aí... Nossa, só que ela começa a descer muito rápido no nível máximo. É, desce... Não, tipo assim, sobe rápido, desce rápido. É normal isso, Belga. Isso aí é normal da habilidade. Não, mas eu lembro que no outro dá uma segurada, tipo, 2 segundinhos, assim, quando você ativar. É, será? Deixa eu botar meu acus aqui, que aí eu consigo ver melhor. Ó, a gente tá 1.400, não dá 1.000 assim, não, velho. Ah, 1.000, nem tinha 1.000 antes, não. Acho que não tinha 1.000, não. Desce aí, ó. Vamos ver se sumiu o preço da Baobau, da 12 véia. Aqui, ó. Baobau 1.900, 1.600 aí na 12 véia. 2.000 na P40. 2.000 é meio embaçado, eu acho. É meio engana seca, assim. Eita, eu coletando e não comprei capa, família. Aí ficou meio feio, mano. Vamos lá, que já começamos do segundo round aqui, que meu emulador deu uma bugada. Não sei se é porque atualizou e, sei lá, aconteceu. Tive que fechar e abrir, certo, Belva do capa? Tive que fechar o bagulho aí. Mas, na moral, família. Com a nerfada que o CR7 tomou, eu achei essa habilidade dessa personagem uma habilidade bem interessante, velho. Também acho, também acho. Porque, querendo ou não, mano, o CR7 tem que pensar nele como um gelo também, tá ligado? Porque você usa ele, aí, tranquilo, você tem um escudo. Tem um escudo, sim, sim. Um gelo. Essa personagem, mano, você tem que pensar como ludibriar teu inimigo. Como assim? É, vamos supor. Você tomou muito, que nem o Belga, eu tomo muito dano agora. Aí o cara, a Belga tá com 90 de vida. O cara pensa, tá meado, vamos pra cima, vamos ruxar. Aí o Belga ativa a habilidade, o cara vem de boca, assim, achando que é só dar três peito que já tá matando. Aí vai chegar lá, mano, e vai descobrir que não vai ser assim, tá ligado? Não é assim que funciona, Fabio. Então, realmente, já deu um capinha aqui no malandro. E o cara já tá vindo pra cima. É nessa hora, era nessa hora, Belga. Só que a habilidade demora um tempão pra recarregar, família. Então, aí, é onde a gente se perde, é onde o negócio fica... Se o Belga do capa tivesse com a habilidade agora, mano, ele deu um capinha 1, 3, 7. Se tivesse com 100 de vida a mais, o cara ia tomar vapeada, não ia ter jeito. O cara ia achar meia e o cara ativou vapeade, tá ligado? Infelizmente, ó, mano, eu acho que demora muito pra recarregar, velho. Eu acho que demora um tempo bem considerável, assim. Mas eu achei que, tipo, assim, é um tempo que você consegue, mano, uma ranqueada, você consegue usar bastante vezes. Até aqui na... Confesso que no contra-squad, às vezes é meio complicado que as partes são meio rápidas, tá ligado? Mas na ranqueada você consegue, tipo, trocou com o squad, usou, até trocar com outro, mano, você já recarregou ela, velho. É, porque são 100 segundos no nível máximo. 100 segundos pra mim é bastante, velho. É, tipo, 1 minuto e meio. É, até dá, né, 100 segundos, acho que é 3 minutos. Então, 1 minuto e pouquinho, assim, tá ligado? Nem 1 minuto e meio, um pouco mais de 1 minuto e meio, família. Então, acho que numa ranqueada, velho, você trocou com o squad, até trocar com outros, já vai estar com ela carregada novamente, velho. Aí, ó, usei a habilidade e só teria morrido, já, velho, você viu, ó. Ele tem 40 de vida, então eu fiz a boa, tá ligado, né? Só coisinha boa. Mano, eu achei uma habilidade bem show. Eu vou passar a usar ela, eu acho, ao invés da habilidade do CR7, velho. Sensei Zia tá ignorante, tá ligado, família? Eita, o cara tá usando aquele revividor, tá ligado, ó. Tá geral morto, mano. Cadê? Tá aí em cima? Que usou? Que usou? Já era, é vapo. Aê, tropinha, então, mano, habilidades que eu acho que estão em alta das ativas, assim. CR7, querendo ou não, mano, é bem apelão ainda. Tá pior, mas tá roubado ainda. Não, tipo, tá pior, você vai usar menos vezes na partida, mas é uma habilidade muito boa. A lockzinha, mano, eu acho que é uma habilidade show de bola ainda também, que recarrega rápido. Dá uma velocidade boa, é, dá uma vidinha. Camira, galera, curte também. Pro X1, né? Pro X1. Pro X1zinho. E essa habilidade eu acho que tá vindo forte também, tá vindo forte. E a arminha corta aqui, o bagulho tá coisinhando. Ai, ó o cara aqui. É delta, é delta. Calma aí, aí também, né, o pai foi... Ai, sense perfeita. Toma, doidão. Vai falar assim não, velho, que isso não foi a sense perfeita agora. Ah, a sensezinha tá malada. Eita, já acabou, família, já acabou. Comenta se achar da tua vontade de ação. Vamos tá testando mais aí. Passa as novidades em primeiro lugar pra vocês. Tamo junto.